Música Eu daca eram un fraier Eu daca eram un fraier Eu daca eram un fraier O que é isso? A gente não se afina o que você é o que você é? O que você é? O que você é, Dome, saudade, Que eu fico, você é do meu Deus, Eu, 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 eu. Primeiro, com quatro mil eure, ceilão do mais vale, Zanca, Urakanu! Ajo! Ajo! Apoia, vre, atunci, mami, și lumea Sã-mi usupere a mea lumea Apoia, v-a-me zãjou Sã-mi usdep feito De parte alô, cui eu, vre V-a-mã-te sobre 100 euros Special, pentru um pícuerdo Não dá 50 de lado, faltericãn. Ele não me ama. Detejado. Apois sopa que a nasce lumea, vai. Apois sopa que a nasce. Apois sopa que a nasce. A CIDADE NO BRASIL 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 E aí Música 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 Tchau, tchau.